E por falar em Deus, você também trabalha bastante o tema da religiosidade. E eu queria saber como você acredita que pode despertar a fé das pessoas com o seu trabalho. Olha só, Cíntia, eu trouxe uma obra de arte que eu fiz, eu pedi o crente, foi uma das primeiras que eu fiz, eu vou mostrar. Esse foi um Jesus, então assim, esse crente, na época, ele me pediu, enquanto o problema da fala da fé, eu vou deixar ele aqui atrás, só um pouquinho para eu perceber. Você vai dar? Ficou ótimo. Ok, Cíntia. É, que nem se, é, é, um tema, Cíntia, o artista é meio... Como você acha que pode despertar a fé das pessoas com o seu trabalho? Ah, tá. Ó, geralmente as pessoas chegam perto de, é, me encomentam, e quando elas entram no primeiro contato, eu busco realmente estar elaborando um projeto. E aí eu faço algumas perguntas, e aí através dessas perguntas e respostas, eu vou escolhendo o melhor tema, o melhor ângulo, e ainda mais, né, devido, é, os últimos anos, né, que todos nós passamos, que exigiu de nós, né, fé, então assim, foi um dos temas que eu mais, que eu mais vendi, e que mais fiz, então assim, eu tenho, eu sinto que eu ajudo nesse sentido de, de captar o máximo que o cliente pede, que a pessoa pede, eu procuro saber, né, geralmente quando alguém vem com esse tema, com o tema relacionado à fé, procuro saber, é, é, o que ela pensa, o que ela deseja, e assim eu consigo, é, é, trabalhar bem esse tema, junto com a pessoa. Eu vou fazendo, às vezes, pesquisas, vou enviando para a pessoa, faço os primeiros esboços, esboços, né, envio para ela, e assim, nós vamos conversando até ela ficar pronta do jeito que ela, que ela quer. É um trabalho meio personalizado nesse sentido também, né? Sim.